Netinho Brito Que passasse rápido Como o vento Mas ainda há em mim Uma solidão Metade de tristeza No meu coração Hoje eu descobri Que a seu lado é o meu lugar Hoje eu não posso negar E nunca deixei de te amar Hoje eu não sei dizer Como te esquecer Hoje eu só aprendi Como amar você Mas ainda há em mim Uma solidão Metade de tristeza No meu coração Hoje eu descobri Que a seu lado é o meu lugar Hoje eu não posso negar E nunca deixei de te amar Hoje eu não sei dizer Como te esquecer Hoje eu só aprendi Como amar você Como amar você Deixa comigo Deixa comigo Netinho Brito Amigo eu vim falar da minha vida Eu estou procurando uma saída Que sabe você meu amigo me mostra Perguntas que eu faço E não acho resposta Por isso eu vim bater em sua porta Por favor me ajude amigo agora Amigo eu também estou Amigo eu também estou tão triste Eu acho que já nem mesmo existo Já me procurei por todos os cantos Mas é tão difícil Eu juro eu não me encontro Como é grande a dor Eu tenho tudo feito Eu tento fugir Mas juro não tem jeito Nós somos dois Amigo Com a mesma história Na mesma hora É o mesmo castigo Nós somos dois Amigo Que está fugindo Que está correndo O mesmo perigo Amigo Amigo eu também estou tão triste Eu acho que já nem mesmo existo Já me procurei por todos os cantos Mas é tão difícil Eu juro eu não me encontro Como é grande a dor Eu tenho tudo feito Eu tento fugir Mas juro não tem jeito Nós somos dois Amigo Com a mesma história Na mesma hora O mesmo castigo Nós somos dois Amigo Que está fugindo Que está correndo O mesmo perigo Amigo Nós somos dois Amigo Amigo E eu sou Júlio Valeu Netinho Brito Amigo Amigo É a nova dança O balanço esquisito É a nova dança O netinho brito vai descendo, vai virando, vai descendo até o chão Dá um grito bem alto, bate na palma da mão Vai descendo, vai virando, vai descendo até o chão Dá um grito bem alto, bate na palma da mão Não é, não é difícil É apenas um balanço esquisito Não é, não é difícil Se você errou, comece do início Vamos dançar, mexer O netinho brito até o dia amanhecer Vamos dançar, mexer O netinho brito até o dia amanhecer É a nova dança, o balanço esquisito É a nova dança, o netinho brito vai descendo, vai virando, vai descendo até o chão Dá um grito bem alto, bate na palma da mão Vai descendo, vai virando, vai descendo até o chão Dá um grito bem alto, bate na palma da mão Não é, não é difícil É apenas um balanço esquisito Não é, não é difícil Se você errou, comece do início Vamos dançar, mexer O netinho brito até o dia amanhecer Vamos dançar, mexer O netinho brito até o dia amanhecer Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento Tentando e parei Parei e fiz essa canção pra você Olha, nessa noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha, ainda nessa noite Continuo triste Continuo triste Pensando em você Olha, lembro como agora No romper da hora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não esqueça E aqui nessa distância Que é tão grande Trancado neste quarto do hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você quem tanto ama Está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, esse amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha, lembro como agora No romper da hora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não esqueça Olha Ainda nessa noite Continuo triste Pensando em você E você Para e pensa E quer me esquecer Olha Eu peço Não esqueça Não esqueça Brito Eu retornei Pro meu sertão Na esperança De encontrar Aquele alguém Que eu sempre amei Tão distante Eu deixei Tanto tempo A esperar Fiquei tão triste Ao saber Que eu perdi Meu grande amor Demorei muito Pra encontrar Alguém veio me contar Que ela com outro Se casou Eu sei Que não vou me conformar Quando eu ver Ela passar Com seu querido amor Eu sei Nessa hora Eu vou sofrer Mas não vou Me esquecer Vou curtir A minha dor Fiquei tão triste Ao saber Que eu perdi Que eu perdi Meu grande amor Demorei muito Eu sei Eu sei Que não vou Me conformar Quando eu ver Ela passar Com seu querido amor Eu sei Nessa hora Eu vou sofrer Mas não vou Me esquecer Vou curtir A minha dor Minha tinta Brito Não pense Que eu vou Sentir saudade Não pense Que eu vou Me arrepender Eu posso Até sentir A sua falta Mas bem longe Bem distante De você Só Deus sabe O que estou Sentindo agora Tristeza Muito amor Muita solidão Nem você Nem ninguém Irá saber Dos meus segredos Vou guardar No coração Nem você Nem ninguém Irá saber Dos meus segredos Vou guardar No coração No coração Mas você Não vai saber Da solidão São meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão São meus segredos Vou guardar No coração Mas você Não vai saber Da solidão São meus segredos Vou guardar No coração Não vai saber O que é que eu vou fazer De mim Depois do adeus Vender a luz Dos olhos Teus Pra iluminar O meu caminho O que vou fazer Da minha vida Sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir Sozinho Quando os meus olhos Procurarem Os seus Quando o corpo Meu Sentir A sua Falta Eu vou dizer Pro coração Se eu te Perdi Pra nunca Mais O que é que No momento Desse A gente Faz Diga O que é que eu vou fazer Depois Quando a gente Não for mais Nós dois Quando tudo se tornar Saudade Nada Mais Diga Que faço Da minha Paixão Diga Pro meu coração O que é que no momento Desse A gente Faz O que é que eu vou fazer De mim Depois do adeus Prender A luz Dos olhos Teus Pra iluminar O meu Caminho O que vou fazer Da minha vida Sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir Sozinho Quando os meus olhos Procurarem Os seus Quando o corpo Meu Sentir A sua Falta Eu vou dizer Que o coração Se eu te perdi Pra nunca Mais O que é que no momento Desse A gente Faz Diga O que é que eu vou fazer Depois Quando a gente Que faço Que faço Que faço Da minha Paixão Diga Pro meu coração O que é que no momento Desse A gente Faz O que é que eu vou fazer Eu sonhei com o meu amor Ela estava Ela estava tão bonita No meu sonho Eu sonhei com o meu amor Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita Ela estava tão bonita No meu sonho Ela dizia Que me amava com o amor Eu sonhei com o meu amor E acordei E acordei Naquela hora Eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo Daquela que eu amo E acordei